Música Música Sôr, diga, ou Tomal, vi Please! O que é isso? . . . . . . Vai, 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 vai Lula, vai, vai Lula, vai, vai Já é a humanidade, todos os anos Já é a humanidade Já é a humanidade Já é a humanidade Já é a humanidade Já as humanidade Já é a humanidade Já é imensu, na boa Já é a humanidade Já é o amor Já é même em 2010 Che бо democratic apps Já são cur compa Já é o storo As bocas Já é a humanidade Obrigado O Quão Grande, eu amo a rei nisso O Quão Grande, eu amo a rei nisso Mas depois de ir pra gente que euer Porque não ademaria anguas, vai Fui para mim que eu, eu amo a rei aqui O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL